Ter o contato com os ídolos é muito legal e importante para a identificação com o público. E foi isso que o time masculino de vôlei fez. Eles foram até o colégio Radiane bater um papo com a meninada e pelo alvoroço deu para ter uma ideia da animação dos pequenos. O objetivo do encontro é aproximar e incentivar a prática esportiva. A nossa proposta é a motivação do esporte, eles conhecerem os talentos que tem na nossa cidade, porque muitas vezes também ficam valorizando atletas de outras cidades, e ver que aqui tem grandes atletas. Então para a gente é um prazer muito grande e nós sabemos do resultado disso. Quer dizer, toda essa emoção que eles estão sentindo, isso com certeza está gerando conhecimento. A gente está com um projeto, uma escolinha de vôleibol. E nada melhor que trazer os gigantes do Aspa, está incentivando as crianças a participarem do vôlei, que é uma modalidade que está crescendo a cada dia na nossa cidade. Com esse incentivo dos jogadores do Walter Dono estarem vindo à nossa escola, vai aumentar muito e o nosso projeto só tem a crescer. Sérgio, o que você acha dessa interação dos jogadores junto com os alunos? Eu acho ótimo, fundamental, é muito bom. Essa interação aproxima o ídolo do torcedor e além disso desperta o interesse na prática esportiva de quem está aqui assistindo. Eu já recebi umas três pedidos aqui, onde tem escolinha de vôlei, que já querem entrar na escolinha de vôlei. Muitos aqui provavelmente de repente queiram seguir caminho pelo esporte, que é um caminho muito bom. E acho que de repente a gente serve como exemplo, um estímulo para eles. Eu já passei por isso no outro clube que eu joguei, mas cada vez mais é diferente, é uma emoção diferente. Acho que vale a pena sim, acho que sempre tem que estar fazendo isso nas escolas e a gente passar um pouco da gente para eles também. É muito gratificante você estar aqui compartilhando a sua história, a sua vida e sabendo que o esporte é um dos fatores principais. Primeiro a escola e depois o esporte, que você aprende a ter a disciplina, a saber lidar com o amigo, com o grupo. Então é muito bom saber que essas crianças estão aqui vivenciando um pouco o que a gente pode passar para elas ali nas escolas. Seja aqui na escola também. O que você achou do pessoal de vôlei vir aqui para o colégio? Muito legal. É muito legal ver ele. Eu nem sabia. Quando a Shalana avisou para a gente descer, todo mundo na sala começou a gritar. Todo mundo começou a gritar super alto. A Jarenice quase que fez a gente no maior, porque ela disse que não ia descer. Aí depois a gente desceu. Foi da maneira isso daqui. Eu espero que eu venha autógrafo. O que você achou do jogador? Jogadores são muito bacanas. Eu queria muito conhecer um jogador de vôlei. E agora que você conheceu? Ah, eu gostei. E agora que você achou do jogador de vôlei vir aqui para a gente descer. E agora que você achou do jogador de vôlei vir aqui para a gente descer. E agora que você achou do jogador de vôlei vir aqui para a gente descer. E agora que você achou do jogador de vôlei vir aqui para a gente descer. E agora que você achou do jogador de vôlei vir aqui para a gente descer. E agora que você achou do jogador de vôlei vir aqui para a gente descer. E agora que você achou do jogador de vôlei vir aqui para a gente descer. E agora que você achou do jogador de vôlei vir aqui para a gente descer.